Boa tarde, eu sou a Camila, hoje é dia 3 de março de 2021, quarta-feira, tô na parte 4 do desfraude. Resumindo pra vocês como que tá sendo esse desfraude do Miguel. O Miguel tem dois anos, vai fazer dois anos amanhã, e semana passada eu comecei a ver que ele tava incomodado com o cocô, já falava, então eu já comecei a dar umas, já comecei esse processo de ele tá me avisando, fala pra mamãe, né? Na verdade eu faço isso há muito tempo, mas comecei mais firme essa semana agora. Na segunda-feira ele acordou e aí eu já deixei ele de cueca, então segunda, terça e quarta. Hoje é o terceiro dia que ele tá de cueca, o dia inteiro. Na segunda-feira ele fez cinco vezes, se não me engano, xixi no chão, porém eu tinha acordado meio-dia. Ontem ele fez, gente, pra passar pra vocês, ele fez oito vezes, oito vezes xixi no chão. Só que na oitava vez ele fez no banheiro, porque na sétima eu vi que ele tava colocando a mão no piruzinho já, então a minha mãe até falou assim, fala pra criança, colocar a mão no piruzinho e falar xixi, que daí já vai dar pra entender também que tá querendo fazer xixi. Então na sétima vez ele fez isso, mas ele não me avisou e fez xixi. Na oitava vez eu vi que ele tava com a mão no piruzinho, falei, vamos lá no banheiro. Daí eu meio que forcei, não, vai fazer xixi, senão não vou fazer mamar, alguma coisinha. Eu fiz alguma negociação assim. Negociação que daí pra ele não fazer tão forçado, né? Aí segurei ele, na verdade foi um pouco forçado. Segurei ele lá no vaso, aí ele fez. Aí na nona, então na oitava e na nona ele fez bonitinho no vaso, consegui fazer. Eu acho que ele depois ia dar janta, eu falei, então vamos fazer xixi primeiro, senão eu não vou dar janta. Acabei fazendo assim e aí ele fez também lá no vaso. Na décima ele fez no chão aqui na sala. Então no total foram oito vezes que ele fez xixi no chão, sendo duas ele no vaso. Hoje ele acordou umas cinco e meia, seis horas da manhã e foi dormir quase agora, duas horas da tarde. Agora acho que é duas horas. Então ele, ele já deixei ele de, tirei a fralda, que daí ele dormiu de fralda. Aí ele acordou, eu fiquei até pensando se colocaria outra fralda que eu pensei que ele ia dormir. Mas acabei deixando de cueca e ele não dormiu mesmo. Aí o que eu fiz? Hoje, gente, ele fez xixi duas vezes no chão. Só que tem uma coisa legal, ele fez quatro vezes no vaso. Ó o que eu fiz aqui, ó, tô fazendo isso. Não sei se vai dar pra vocês verem. Ah, dá sim. Tá vendo, ó, quatro estrelinhas. Eu coloquei aqui na sala minha mesmo, eu falei, faz xixi, eu ganhei uma estrelinha. Eu já fazia esse negócio de estrelinha, mas só falava, ele nem entende direito, né? Mas é legal vocês já fazerem isso antes da estrelinha. Fez uma coisa que é legal? Ah, filho, vai ganhar uma estrelinha. Depois você dá um prêmio pra criança na semana e tal. Depois vocês veem o que vocês acham melhor. Mas a estrelinha, daí eu tô fazendo. Ele faz xixi no vaso, aí ele fala, vamos lá desenhar a estrelinha. Daí eu vou, desenho a estrelinha. Então, já tá com quatro hoje e duas vezes xixi no chão. Então, tá ótimo, né? Agora ele tá dormindo, tá sem fralda, tá de cuequinha mesmo. Tá aqui na sala, dormindo. E eu aproveitei para gravar. O jeito que tá dormindo. Então, vou contando pra vocês. Mas como hoje ele acordou cedo, já deu pra dar um bem legal, assim, um adianto do desfraude dele. Que tá dando meio que certo, graças a Deus. Terceiro dia, né? Tá entendendo já. Mas ele ainda não tá falando pra mim xixi que é no banheiro, né? E eu que fico falando pra ele. Que nem vai almoçar. Ah, então vamos assistir primeiro e tal. Aí eu comecei a marcar no celular, mais ou menos o tempo. Mas, resumindo, foi isso, tá bom? Por enquanto, até esse momento. Eu acho que ele vai acordar umas cinco horas. Aí, dependendo da manhã, eu atualizo vocês de novo, tá? E só pra atualizar também o canal, pra vocês terem sabendo da Júlia, o olhinho dela que eu fiz aqui lá com a pétala da rosa branca. Olhando assim, até parece que tá melhor. Mas eu acho que, bom, melhorou sim, mas... Melhorou, né, filha? Mas ainda tá vermelhinho. Não saiu 100% não. E eu fiz quatro dias seguidos, né? Então, eu não fiz mais. Mas tudo bem. Vamos ver até como que fica. Depois eu vou falando pra vocês, tá? Mas hoje eu queria falar do desfraude do Miguel também. Tá bom? Essa parte quatro. Tá bom, gente? Obrigada. Se inscreve no nosso canal. Eu sou a Camila, sou a mãe da Júlia e do Miguel. A Júlia tem dois meses. O Miguel vai fazer amanhã dois aninhos. E a gente coloca aqui vídeo do dia todo dia, tá? Se inscreve pra você tá acompanhando a gente. Pra tá dando... Dar opinião. Comenta aí que você tá gostando, que não tá gostando. Camila faz vídeo sobre isso e tal. Pra... Pra gente aprendendo junto, né? Ninguém sabe tudo, né? Mas a gente vai aprendendo juntos. Tá bom? Uma ótima semana aqui. Hoje é quarta-feira. Uhul! Obrigada, gente. Tchau! Tchau! Dá tchau, filha. Tchau, 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 tchau. Tchau! 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 Tchau!